Por dia, os carros oficiais do governo rodam milhares de quilômetros em atividades administrativas e transporte de servidores. Por ano, o gasto é de 32 milhões de reais. Para reduzir custos, o governo vai mudar o modelo de transporte. Vai adotar um sistema que utiliza um aplicativo de celular para transportar pessoas. Os carros alugados vão dar lugar aos táxis. A intenção é não pagar para manter uma frota e pagar apenas pelo quilômetro percorrido e tempo utilizado. O novo sistema de transporte vai ser implantado primeiramente aqui no Distrito Federal. Foi feita uma licitação e o custo desse serviço vai ser de 12 milhões e 700 mil reais. A economia será de aproximadamente 20 milhões de reais. Nós vamos passar para um modelo em que o prestador de serviço não estará atendendo exclusivamente a administração pública. Nós vamos utilizar o carro apenas durante a corrida, durante o deslocamento, o que significa que todas essas atividades adicionais são responsabilidade da própria empresa e não irão onerar os órgãos da administração que farão parte desse novo modelo. O sistema já está em fase de testes e vai começar a funcionar no início de 2017. Se tudo der certo, a ideia é expandir o serviço para toda a administração pública federal até o final do próximo ano. Em janeiro serão cinco ministérios. O próprio Ministério do Planejamento, o Ministério da Agricultura, a Controladoria Geral da União, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Ministério da Saúde. Só nesses ministérios nós já teremos um volume bastante expressivo de viagens para termos aí uma base bastante apropriada para estender o modelo para os demais.